então o segredo é não pular que nem eu fiz eu já aprendi a jogar no tover galera calma calma respira concentração que é isso cosminha para cá 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 e para de rodar aí eu dou sorte e é isso calma a gente essa sazinha que eu conheço tá tranquilo tá tranquilo e esses foram 14 ou 14 eu falo 14 a ponto de escrever com c vai galerinha super esse aqui é o roblox tower of hell e quem não vai inscrito no canal se inscreva e descanso player hoje estamos aqui no tower gente junto com as pessoas aqui né galera a gente enfim é vambora aqui para as torres tentar passar agora simbora simbora quer dizer vamos esperar essa torre de terminar eita nós gente ai que causa é esse é essa fase que é bem coisadinha de se passar mas eu passei aqui ó ganhei quatro dinheirinhos gente o salve para o davizinho que ele pediu gente e um salve para o davi também galera ó calma um dois três e vambora galera ai não gente já foi gente alegria no tower galera eu sei que gente no tiktok galera aproveita e me segue lá eu tinha feito uma live de não no murder se não me engano daí eu tava de minion gente quem sabe eu trago minion aqui hein ai ai galera ó seguinte 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 vamos tentar passar essa seguinte fase a gente não gosta muito dessas partezinhas aqui que tem que pular assim ai daquele medinhozinho de você cair em falso assim ai que medo meu deus tá calma pula aqui pula aqui pula aqui espera um pouquinho e pula aqui também agora só esperar rodopiar aqui ó 1 2 3 e passei ei 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 ai que medo tá esse daqui não parece ser tão 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 impossível gente gente que medo que medo de cair falso assim você pula e as vezes não vai ou você sei lá pula pro infinito e além ai gente daquele meduzinho sabe enfim ó calma até pra lá pra lá aqui eu sei lá pula aqui eu sei lá pula aqui eu sei que essa fase não tem mais aquele glitch preciso que precisa de gente tá nem mais como você viu e agora eu sei lá pula pra cá e isso eu vou fazer pra lá pra lá passar uma fase galera é isso pula pra cá daí pula pra cá e quase cai também eu vou comprar molinha é isso eu comprei a molinha eu cansei eu comprei a molinha aí eu Aqui, ó Vambora, espera um pouquinho E vai Espera um pouquinho e já pula aqui também, ó Um, dois, três Xablau e cai Ah! Ai, gente, meu Deus Eu desaprendi a jogar no tower, galera Calma, calma Calma, respira Concentração Ih, senhorinha, você tá muito ruim No tower, hein Daqui a pouco eu vou ser melhor até aqui Você, hein Que isso, Cosminha? Gente Nossa Cosminha tá Acho que ela não tomou o cafezinho dela, galera Acho que era por isso Talvez Ela não tinha tomado o cafezinho dela Eu já tomo meu cafezinho, só que faltou açúcar Faltou açúcar, Cosminha Eita Ai, ai Gente, essa Cosminha, hein Tá Eu vou parar de tentar cortar caminho aqui Porque não tá dando muito certo Ai Ai, galera Ai, ai, ai I'm a little underfly Green, black and blue Ai Boa Passei 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 Passando Passei Passando Passei Quase indo de F Passei Deu bom Quase que eu caí Que nem uma jaca Passei pra cá também Aproveitei e cortei caminho Ó Cortar caminho aqui também Calma É pra lá É pra lá É pra lá Bom saber Bom saber Ó, já pula pra cá aqui também, ó Pula pra cá Cadê? Achei Agora vai Aê Eu passei Daquela Partezinha Aê 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 Aqui, ó Não preciso sofrer com essa fase Por quê? Sablau Julinha Alegria Passou no tower Gente É igual que a molinha Combinou com o meu cabelinho Deixa eu ver aqui Efeitos Deixa eu ver se eu tenho Não, não tenho Não tenho, gente Aqui, ó Pra mudar o negocinho Coisado Calma aí Efeito Loja Ó Eu vou Cadê aqui Efeitos Ué Cadê? Cadê, cadê? Ah tá, tá aqui Tá aqui Gente, eu vou comprar Uma caixinha de e-books Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Ó Bum Comprei, gente Vamos ver o que vai vir Uma ampulheta Que legal Uau Aqui, você vai Tá Agora eu vou comprar Aqui, uma caixinha normal Vamos ver o que vai vir Uma trilha roxa Só que eu já tenho Ok, ok Então vamos embora Pra próxima partida Então, gente Simbora Pra próxima torre Como sempre, né Tem que fazer Eita Tem que sempre Atacar a molinha Pra alguém Não sei se Alguém pegou Mas só sei que eu taquei E, gente A partida já Começou aqui, galera A torre Quer dizer Ai, ai, ai Como esse negócio roda Ai Já cai Já cai, gente Meu Deus do céu Isso daqui vai sair voando Daqui a pouco A Beyblade Gente, essa Beyblade Não para quieta Gente Calma Eu não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Vai Um, dois E Cai Ai, gente Tô quase comprando a molinha Calma Pula pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E para de rodar Ai, eu dou certo Gente, o negócio roda Daqui a pouco vai criar asas Ai sai voando Que nem uma hélice, sabe Gente Meu Deus Tá Aqui quase bati minha cabecinha Essa fase aqui Eu tinha traumas Hoje em dia Eu não tenho Por quê? Porque eu aprendi a passar, gente Ó, ó, ó Ó Daí quando o negocinho rodar Você pula pra cá, ó Daí pula pra cá Pula pra cá E corre E passa E quase cai E quase tomba E quase levei um capote Mas você tá vivo Ou viva Não sei Ó Calma Não pode ir na pressa Que senão você vai voar Ah Quase Que medo Que medo Eu achei Eu achei Que eu sempre me É uma única fazinha legal Aquela fazinha É muito legal, gente Essa próxima aqui de cima Muito legalzinha Muito facinha De se passar Eu vi minha vida Passar diante De meus olhos Agora, viu Meu Deus Espera parar Um pouquinho Quer ver que eu vou De F Sabe por que eu falei Que é legal? Ô, Faze Isso é legal, Faze Que isso Aqui Aqui Só por garantia Pra mim não sair voando Lá pra estratosfera Da terra Ai Julinha 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 Alegria Passou Julegria Julegria É isso Consegui passar, gente Então Vambora Pra próxima Torre Uhul Tem um mosquito Voando Tem umoid Um Ah Ó, a partida começou aqui Gente, deixa eu pegar minha Meu refrezinho da sorte aqui, né? Pronto Refrezinho da sorte aqui, ó Gosto minha não, vou te dar um gole Ai, gente, ó Gente, eu gosto minha e ficou brava Ai, eu gosto minha e ficou brava mesmo, gente Terceiro eu voei reto, gente Calma Ai Consegui, consegui, consegui Aqui, pular pra cá, aqui, pular pra cá E aqui é só risar pra pular certo, amém Uhul Aqui, pular pra cá Ah, essa fazezinha aqui eu gosto, gente Ela é legal, ó Deixa eu me ajeitar aqui na caladeira Porque senão eu vou cair também Na vida real Não só no jogo Ah Pula pra cá, pula pra cá Pula pra cá Espera um pouquinho, pula pra cá Espera um pouquinho, pula pra cá Espera um pouquinho, pula pra cá E espera um pouquinho, pula pra cá Só esperar rodopiar agora, pessoa É nóis Enquanto isso, eu só ficava segurando Porque eu não gosto de tomar refri Gente, vocês gostam de tomar refri? Se sim, qual que é o seu sabor preferido, assim? Ó Gente, depois que você aprende a passar essa fase Ela é bem facinha Ou você gruda aqui Quer dizer, ou você pula aqui E você fica E é isso Espera rodar Ou você faz um parkourzinho nali pra lá Daqui pra lá Calma Oh meu Deus Essa fase não é da melhor coisa Das melhores coisas Gente, eu não gosto muito dessa fase Gente, ela não é minha praia Viu? Não é minha praia Gente, se eu ir de F mais uma vez Eu vou comprar molinha É isso Vambora Ui Eu também varei Eu também varei Ui Ui Quase que eu fui de F Pula pra cá Pula pra lá Pula pra cá Pula pra lá Gente Ali eu tenho que ir sem medo Sem medo Ui Ai, quase que eu bati na minha cabeça Eu bati na minha cabeça Mas passo bem Ó Agora vai Eu acho que eu deveria Ai Cuidado Eu vou botar a cabeça Aê Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Agora é só ficar aqui Rodopiando aqui Bem bonitinho Gente, tá Falta duas fases Basicamente Eita Eita Como eu pula, Emanuel Eita Como vai Ah Ó Ou você faz isso daqui também Ó, gente Também pode funcionar Ó Ui Ou você pode fazer De outra maneira Que eu também não lembro Ai Ainda bem que eu caí aqui Porque senão já ia ter um treco já Aê Foi, 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 foi Foi, foi Não Eu fui puladinha Sem querer Querendo Não Eu fui puladinha Eu vou comprar molinha Eu vou comprar molinha Mas agora eu vou passar voando Vocês vão ver só Ó o refrizinho da sorte aqui Refrizinho Ha Hum Não é muito da sorte não, gente Ui Ui Vambora voar, galera Vambora Vambora Aqui, ó Pula pra cá Pula pra cá Assim, ó Gente, tá vendo? É assim que se passa Ha Gente, pra quem não sabe Como que consegue Esse pulo duplo Você precisa ter 14 pontos de habilidade Não utilizados, né? Ó Calma aí, calma aí Ai Calma aí Deixa eu explicar aqui Ó, gente Você tem que ter 14 pontos de habilidade Clicar aqui no seu nível Ou aqui em algum lugar Daí você vai ver aqui, ó Permite que você realiza o pulo duplo Se tiver verdinho Você tá equipado Mas se tiver azulzinho Significa que você não tá equipado Mas você tem Se não tiver nada Que nem, por exemplo, essa daqui Significa que você não tem Nem tá equipado Nem É Eu acho que dá pra entender Tá Enfim Passei Deu bom, gente Julinha, Julinha passou Julinha Julinha, Gria, passou Ó a molinha Vamos ver quem que vai pegar ali embaixo Ninguém pegou Não sei Mas enfim Vambora pra próxima partida, então Simbora Ui 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 Tchau, tchau. E, gente, a partida começou aqui, galera. Eita, a torre Zitia, eu acho que eu não deveria ter ido por ali, eu fui pelo caminho errado. Nossa, mas eu fui bonita pelo caminho errado. Gente, acho que a pessoa me falou o like, mas é isso aí, deixa o like então. Tá, ó, pula pra cá, pra cá, pra cá, quase cai, pula pra cá. Aqui, ó, quase passa bem, passa bem. Eita, que negócio roda. Roda, roda, Jiquiti, roda, Regina. Ó, calma, um, dois aqui, pula. Só não cair, gente, só não cair. E é isso. Calma. Ah, gente, essa frasezinha aqui eu conheço, tá tranquilo. Tá tranquilo. Gente, vocês falam 14 ou 14? Eu falo 14 a ponto de escrever com C. Gente, esses dias, quer dizer, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tava lá no livro da minha escola, daí simplesmente apareceu um 14 com C. Literalmente, número escrito, tipo assim, número colocado como 14 com C. Ao invés de C, que eu, se não me engano, a maneira correta de se escrever 14 é Q, U, A. Mas lá tava K, com C, A. E aí, eu não sei se era alguma coisa da escrita da época, que foi escrito o livro, ou foi erro de digitação. Ai, gente, o que vocês acham? Vocês acham que foi erro de digitação? Ou era a caligrafia da época? Ou era a ortografia? Ah, era a ortografia da época. Enfim. Vambora pra terminar o vídeo. Aqui, ó. Vambora, vambora. Vambora, hein, povo? Ui! 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 Aí, eu vou terminar o vídeo bem aqui, ó. Bem bonitinho, bem cheirosinho aqui, ó. Um, dois, três e... Ai, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente. Essa foi Júlia em Alegria invadindo o Free, gente. Em... o Free, não. O Tower, gente. Alegria invadindo o Tower, gente. Então... É isso. Então, um salve pra todo mundo aqui do servidor. Pro Cili, pro Emanuel, pro Igor. Igor? Igor? Não sei. Pro Igor, pro Leilão, pro Fer. Pro Davizinho, pro Davi, pra Juju, pro Renan, pra Bela, pra Bia, pro Deboche Player, pra Raíssa, pra Raquel e pra Sassô, gente. Então, um beijo, um queijo e chocolate pra vocês. Muito obrigada de coração pelo carinho e... Até o próximo vídeo. Tchau!